O fato muito importante a ser contado na história de Segredos do Porão foi a forma em que foi desenvolvida a trilha sonora. No Carnaval de 2005, nos encontramos com Xander Coutinho. Nós contamos para o Xander toda a história. Ele se apaixonou pelo tema e na ocasião seria Ecos da Solidão, um curta-metragem de 15 minutos. Xander Coutinho, então, passou dois anos elaborando a trilha sonora Tema de Dona Helena em Segredos do Porão. Um dia Xander Coutinho me ligou, dizendo ter encontrado a música exata para o tema de Dona Helena. Pediu que nos encontrássemos para que ele me mostrasse essa música. Ao me mostrar, Xander, então, disse que tinha algo que ainda estava me incomodando muito. Ele não encontrava a letra exata que se encaixasse na canção que ele tinha desenvolvido. Depois de tantos meses tentando, Xander me ligou em êxtase. Ele disse, Capute, cara, eu tenho que te mostrar. Aconteceu algo mágico, encantador. Você não vai acreditar. Nós nos encontramos no estúdio e o Xander me contou como foi que ele descobriu a letra exata para a canção que já estava pronta. Xander, sem saber mais o que fazer para compor a letra que se encaixasse exatamente naquela canção, estava vasculhando as prateleiras de uma estante quando um livro caiu e abriu em uma página. Xander pegou e viu que esse livro era o livro escrito pelo seu saudoso pai, o professor Coutinho. Seu pai era um amante da música e da poesia. E aquele era seu livro de poemas dedicado à sua falecida esposa. A página que caiu, aberta, tinha um poema chamado A Voz da Solidão. Era um poema de seu pai para sua mãe e se encaixava perfeitamente na canção de Segredos do Porão. Ela mora a nostalgia junto da melancolia, deixa-me perplexo e mudo. É aquela dor mais doída, a de lacerar minha vida no desencontro de tudo. É uma coisa muito simples, tá? A solidão é indiscreta, vem e muito nos afeta. Se estamos na depressão, chega sempre de mansinho, com um sussurro baixinho, assaltando um coração. A música foi produzida por Julinho Lopes, o mesmo que fez a canção tema de Sete Vidas. Julinho convidou o saudoso Marcelo Martins juntamente com Xander. A canção marca cenas memoráveis de Dona Helena, personagem de Ilza Gonçalves e Senhor Vitório, o falecido esposo representado pela imagem de meu pai. O filme ainda contou com a presença da banda Santeria, que produziu a música tema de Beto Inanda. A noite voraz levou o sono dos meus olhos, enquanto nossos corpos se entrelaçam no famílio do desejo. Uma outra curiosidade foi a presença de minha filha no papel de bebê monstro logo no início das filmagens de Segredos do Porão. Na ocasião, Melissa tinha apenas seis meses de idade. Na época, em 2003, meu pai tinha acabado de passar por uma cirurgia delicada. Eu já sentia que ele já estava prestes a se despedir da gente. Essa ideia surgiu dessa forma, de tentar de alguma forma passar por esse obstáculo, essa imposição da vida chamada morte, ou tentar entendê-la pelo menos. E é onde eu acho que o Segredos do Porão deixa uma mensagem interessante no final, sobre fé. Eu acho que é justamente a única coisa que faz a gente entender, ou pelo menos suportar, a dor de uma partida, de um ente querido. O Junior é muito bacana, trabalhar com ele foi muito bacana, porque ele deixou-se muita vontade, ele é muito espontâneo, né? Aquela cena que a gente fez mesmo, mais assim, sensual, foi fácil, porque ele é muito tranquilo, fazia parecer que ele nem estava ali, ele é um ótimo profissional, assim, muito otimista, e eu acho que é isso que leva as pessoas pra frente. Pois é, o Beto, a maior dificuldade, talvez, que eu tive quando recebi o personagem, foi a questão de que ele era pelo menos 30 anos mais velho que eu. Não 30, uns 20. E isso dificultou bastante. Daí, na minha primeira concepção do personagem, eu tava, fiquei muito duro, muito preso a essa questão da idade, mas aí, com a ajuda do Caput e do Douglas, a coisa facilitou um pouco. E aí, eu pude deixar fluir melhor as coisas e sentir mais a história dele do que ficar preocupado com esse detalhe da idade, deixar fluir mesmo. E eu acho que o Segredos do Porão traz isso, traz essa coisa de sentimento, traz muita coisa que tá além da percepção de muita gente, né? E eu acho que por isso, sim, tem grande chance de agradar muita gente, porque quando toca na alma, não tem como ninguém dizer não. Foi um tanto difícil pra nós, sem experiência nenhuma de cinema, fazer tudo que tínhamos que fazer, se dar um pouquinho, tem uma equipe muito legal, uma equipe muito unida, todo mundo pensando num só pensamento. E eu achei gostoso, a gente se tornou uma família. O Caput e Júnior, ele é eclético. Como artista, como produtor, como roteirista, também é maquiador. Eu achei aquela maquiagem incrível, e aquela é uma obra do Júnior, do Caput e Júnior, que também se tornou um maquiador no momento. Ele foi maquiador, produtor, diretor, foi um pouco de cada coisa. Eu achei muito interessante aquela maquiagem que ele fez pra essa cena. Eu achei que isso tá aqui em cima de mim, velho. Pra fazer qualquer coisa contra a Dona Helena, essa pessoa seria você, Beto. Que é o herdeiro número 1. Herdeiro número 1 dela. Eu sou a esposa do Beto, o sobrinho da Dona Helena. Ele saiu eufórico. Eu não sabia o que eu falava, era eufórico. Este take 1, este take 2, este take 3, este take 4. É por isso que eu morro de merda. Ih, não, pô. Encontrei esse celular, achei que era dele. Pensei que ele tem alguma... Como assim, Beto? De forma estranha. Pera, agora eu que viajei na banho. Essa pessoa seria você. Quer oi? Quer oi? Ah. Eu tô ficando totalmente sem respirar. Pira. Eu só queria que você entendesse que a sua desconfiante... Desconfianta? Que isso? Muito bem, estamos aqui, diretamente do sede de filmagem do hotel. Hotel, hotel aqui na Epácio Hotel, que agora é o Olígon Móveis, aqui. Nanda, Beto. Olha, vai ganhar a Beto. Nanda, né? Nanda, né? Maravilha. A gente corta ele em 4 partes, que fica aqui, que cada parte toma a mãe. Sai daqui de novo. São as roupas do Beto. Sim. A mala. As roupas da Amanda. Sim. Essa é a Thaís, decoradora, que projetou esse quarto. É o cenográfico que funciona. Não, não precisa apresentar. Não, não precisa apresentar. Esse é o... O Dr. Alves Alves Alves, com a mão de fora. Fica. Fala nisso. Só te contar uma coisa, então vai tecendo aqui, ou acabou? Direção especial. Hã? Alfonso? Não. Esse é o Tio Alfonso. Esse é o Tio Alfonso. O Tio Alfonso? Não, não. Esse é o Tio Alfonso. Bacana. Liberam. Um take um. Um take dois. Um take três. Um take quatro. Um take cinco. Um take seis. Um take set. Um take seis. Chegamos ao final de Segredos do Porão. O especial que contou os bastidores dessa produção. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer as pessoas que estiveram de alguma forma envolvidas nessa produção e lembrar que segunda-feira começa a minissérie em cinco capítulos, Segredos do Porão, Uma Viagem Além da Vida. Contamos com a sua audiência mais uma vez. Até a semana que vem, aqui na TV Caput. Lembrando que, somente no nosso site www.tvcaput.com, você pode assistir Segredos do Porão, Uma Viagem Além da Vida, em cinco capítulos. De segunda a sexta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.